Quer saber quando o boy não está sendo tão sincero assim com você, Tiquita? Nessa série de 7 vídeos, eu vou contar pra você exatamente em cada vídeo o que ele está fazendo e não está sendo sincero com você. Portanto, Tiquita nem meu coração, se ele faz isso, desconfie. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, da sentimentoculting.com, especialista em relacionamentos e ajudam você a ser uma mulher segura e a tomar decisões acertadas, Tiquita, para viver feliz no amor, em relacionamento, sem medo de ficar sozinha. Bora ser feliz, Tiquita! Tiquita de mi coração! E nesse vídeo, eu quero contar pra você alguma coisa, ou uma coisa em específico. Afinal de contas, estamos numa série de 7 vídeos, e nesse vídeo, eu vou contar pra você um ponto em específico que o boy pode estar demonstrando pra você e que pode não estar sendo tão sincero assim. Ele, se eu fosse você, o desconfiaria, porque alguma coisa ele está escondendo de você. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão, Tiquita! Tá vendo esse vídeo no Facebook? Deixa o seu curtir na nossa página, Tiquita! E pra falar nessa série de 7 vídeos, eu quero falar nesse vídeo sobre o sorriso, Tiquita, de mi coração. Sim, sobre uma expressão facial tão comum e que tanto faz com que nós nos aproximemos. Afinal de contas, o sorriso, sim, é a porta de entrada pra que as pessoas se aproximem de você, que as pessoas continuem conversando com você, como já foi dito em tantos vídeos aqui, dentro da Sentimento Coaching, Tiquita! Porém, é importantíssimo que você saiba identificar quando um sorriso, ele é realmente verdadeiro e quando esse sorriso não é verdadeiro, Tiquita! O fato do sorriso ser realmente genuíno mostra que é uma emoção que está sendo vivida naquele momento e não alguma coisa forjada, em alguns casos. Então, preste atenção pra você entender como é o sorriso verdadeiro, Tiquita! No sorriso verdadeiro, o que você está vendo nessa imagem é com os lábios para cima e com o que se forma no canto dos olhos que nós comumente chamamos de pés de galinha, Tiquita! Então, se você tem pés de galinha, se você vira a ter pés de galinha, entenda que os pés de galinha significam que você teve uma vida feliz porque você passou mais tempo da sua vida sorrindo do que triste, chorando ou qualquer outra coisa. Então, o sorriso verdadeiro está composto pela boca apontando pra cima com os pés de galinha que se formam aqui nos olhos e, Tiquita, tem um coração com uma pequena bolsinha que se forma embaixo dos seus olhos. Já os sorrisos que não são verdadeiros eles não formam bolsas, não formam pés de galinha e se sorri apenas com a boca. O sorriso verdadeiro, o sorriso genuíno ele é reconhecido somente pelos olhos. Você não precisa ver a pessoa sorrindo pra saber que a pessoa está sorrindo e está feliz. Você consegue perceber somente olhando para os olhos dela, Tiquita! E o sorriso não verdadeiro ele muitas vezes é muito grande. Por exemplo, um sorriso que não é real. Outra coisa muito importante pra você identificar um sorriso real ou não Tiquita de meu coração é o tempo, a duração desse sorriso. O sorriso é como uma bomba atômica, digamos assim. As emoções são como uma bomba atômica dentro da gente. Elas aparecem muito rápido, não explodem. Mas elas demoram um certo tempo pra desaparecer. Então quando esse sorriso aparece e vai embora muito rápido, na mesma velocidade, ou seja, isso mostra que não é um sorriso verdadeiro, não é um sorriso genuíno. O sorriso verdadeiro, geralmente ele acontece dessa forma. Entendem aí, Tiquita! A mesma coisa é se, por exemplo, ele fica muito tempo com esse sorriso. Por mais que tenha características de um sorriso verdadeiro, como os bolsinhos embaixo dos olhos ou até o pé de galinha se formando, Tiquita de meu coração é uma emoção que ele está mantendo no alto por muito tempo. Ele quer mostrar que está muito feliz pra você, quando na verdade essa é uma emoção forjada. Ele não está sentindo isso verdadeiramente. Não é algo genuíno. Então preste atenção quando você estiver em um relacionamento se esse sorriso não está sendo forjado para enganar você, para ludibriar você, para que ele consiga alguma coisa ou se ele realmente está feliz, Tiquita! E se você curtiu esse vídeo, Tiquita de meu coração, deixe seu like aqui, se inscreve no nosso canal, apertando esse botão, caso você não esteja inscrita e ative o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Deixe aqui seu comentário, usa aqui a hashtag bora ser feliz, hashtag Tiquita segura, hashtag Tiquita decidida. Coloca aí, usa as nossas hashtags, deixe seu comentário que é muito importante para mim receber o seu feedback, Tiquita! Compartilhe esse vídeo com suas amigas, compartilhe nas redes sociais. Se você não tem como marcar sua amiga aqui, confie o link aqui e passa para sua amiga, através do WhatsApp, Tiquita! Está vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página, Tiquita! Marca sua amiga e deixe seu comentário. Te vejo então no próximo vídeo, Tiquita de meu coração, e bora ser feliz! Cara, eu sou uma pessoa que vou ter pé de galinha, eu já sei que isso, vou ter pé de galinha, porque eu passei muito tempo na minha vida mais sorrindo do que triste, infeliz, chorando, etc e tal. Então, vou ter pé de galinha. E isso para mim é muito positivo, eu vejo isso de uma forma muito positiva, justamente porque esse pé de galinha está me dizendo o quê? Que eu passei mais tempo na minha vida sorrindo. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa e essa pessoa tem pé de galinha, eu falo assim, nossa, que fantástico! Eu percebo que você é uma pessoa que viveu muito feliz a sua vida. E aí, eu consigo criar uma conexão muito mais rápida com a pessoa, porque eu consigo perceber esse detalhe, e para mim esse detalhe é muito positivo, porque é uma pessoa feliz. Não é aquela coisa do detalhe da, ah, não, tem pé de galinha, nossa, que horrível e tal, não sei o quê, não. Não, não precisa marcar para a pessoa, ah, você tem pé de galinha. Não, mas simplesmente fala, poxa, percebo que você é uma pessoa que viveu sua vida feliz. E aí, cria uma conexão muito fantástica com a pessoa. Legal? Acabou? Bora ser feliz!